Eu sou descendente de Sulu, sou um soldado de Ogum, Devoto dessa imensa legião de Jorge Eu, sincretizado na fé, sou carregado de axé E protegido por um cavaleiro nobre Sim, vou à igreja festejar meu protetor Agradecer por eu ser mais um vencedor Nas lutas, nas batalhas Sim, vou ao terreiro pra bater o meu tambor Bato cabeça, filma o ponto, sim, senhor Olha, Curimba, eu canto pra Ogum Ogum, guerreiro valente Que cuida da gente, que só se demais Ogum, ele venha do ano Ele vence demanda de gente que faz Ogum, cavaleiro do céu Escolhendo o fiel, mensageiro da paz Ogum, Ogum, ele nunca balança Ele pega na lança, ele mata o dragão Ogum, é quem dá confiança Pra uma criança virar um leão Ogum, é o mar de esperança Que traz a bonança pro meu coração Jocha da Capadócia Salve, Jocha Jocha da Capadócia Salve, Jocha Jocha da Capadócia Salve, Jocha da Capadócia Salve, Jocha